Música Ela é bonita, pia, 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 pia! Ela é bonita, pia, pia, pia! Ela é bonita, pia, pia! Ela é bonita, pia, 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 pia! Ela é bonita, pia, 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 pia! Ela é bonita, pia, 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 pia! Ela é bonita, pia, 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 pia! Seus anos provas, baby Thought you'd run like a dad, just like a dad Talk about things that burn from you Now you're gonna modify, don't fool it bad You don't wanna be The bad guy I love you for I'm hot, I'm nice, I'm used to love And I'm at this point in heaven, she's not the same Don't you wanna be 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 Don't bother me, don't bother me Don't bother me, don't bother me How much you make, how much you make Don't bother me, don't bother me Don't bother me, don't bother me Alejandro Don't bother me A CIDADE NO BRASIL Alejandro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL